Olá pessoal, eu sou Angélica Sabadini, chefe técnica da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP. É uma alegria estar aqui hoje, 16 de dezembro de 2021, quando comemoramos 51 anos da criação do Instituto, para realizar a abertura da nossa décima coletiva de autores. O evento virtual tem como objetivo divulgar os livros produzidos por docentes, funcionários e alunos do Instituto, lançados em 2020 e 2021. Ao todo, apresentamos 46 publicações. Parabenizamos as autoras e os autores por suas valiosas obras e a comissão organizadora do evento. Contamos com a visitação de vocês. Muito obrigada e um grande abraço. O livro 50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, ele foi organizado pela Aparecida Angélica Sabadini, pelo Andrés Aguirre Antunes e por mim, Marilene Proença. Esse livro, ele veio para comemorar, como o nome diz, os 50 anos de vida do Instituto de Psicologia. Ele é composto pela participação de vários autores, desde servidores docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes do Instituto de Psicologia, que compuseram uma comissão organizadora das atividades dos 50 anos e que também escreveram os seus capítulos neste livro. E ele é um livro que vai, então, trazendo as atividades de ensino, de pesquisa, de cultura, de extensão do Instituto de Psicologia. E, ao final, ele faz uma linda homenagem a todas as pessoas que passaram de alguma forma pelo Instituto, que contribuíram com o Instituto em bancas, em pesquisas, que foram servidores, que atuaram como também colaboradores em diversas etapas da vida do Instituto. Então, esse mosaico de nomes comemora os nossos 50 anos. Nós temos lindas fotos dos espaços do Instituto de Psicologia, que é um espaço também muito bonito da Universidade de São Paulo. E temos as memórias e a história dos nossos eméritos, que constituíram, professores que constituíram o Instituto de Psicologia. Olá a todos! Eu sou a professora Isabel Cristina Gomes, do Departamento de Psicologia Clínica, e vim apresentar para vocês o livro que a gente publicou ano passado, Adoção, Pesquisa e Clínica. Esse livro é o resultado de várias pesquisas que vêm orientando de iniciação científica, mestrado e doutorado, e de um trabalho que fazemos um projeto de intervenção com algumas comarcas da Grande São Paulo, no sentido de fazer grupos com pretendentes à adoção. Bom, desses grupos e de todas essas orientações de pesquisa, o livro vai abranger várias temáticas importantes sobre adoção, devolução, adoção de grupos de irmãos e as novas leis mais recentes sobre a adoção. Obrigada! O livro Atendimento Psicanalítico da Depressão da Série Prática Clínica, de autoria de Daniel Kuperman e Karim de Paula, apresenta casos sobre depressão atendidos pelos autores, de forma a propiciar ao leitor uma oportunidade de acompanhar os dispositivos e as estratégias empregadas. Esta obra temática sobre os casos que envolvem situações de depressão, privilegia o trabalho transformador da clínica ao descrever os desdobramentos do profissional para lidar com as questões do paciente, com o manejo da relação estabelecida à busca por caminhos possíveis de atendimento. Cartilha sobre o desenvolvimento do bebê, da criança e do adolescente, contribuições em tempos de pandemia. Este livro trata-se de um e-book elaborado em coautoria com alunos da disciplina Psicologia do Desenvolvimento 1, ministrada para o curso de psicologia em 2020, e orientando-os que atuaram como monitores desta mesma disciplina. Neste momento em que iniciávamos o contexto pandêmico da Covid-19, combinamos com os alunos que a forma de avaliação da disciplina, que naquela ocasião foi ministrada de modo remoto pela primeira vez, seria transformar o conteúdo aprendido na disciplina em cartilhas que pudessem auxiliar tanto professores quanto pais e mães de crianças a compreenderem um pouco mais sobre o desenvolvimento dos seus filhos, além de contarem com propostas de intervenção para realizarem atividades com eles em contexto pandêmico. O resultado está publicado, então, pelo Portal de Livros Abertos da USP, sob o título Cartilhas sobre o Desenvolvimento do Bebê, da Criança e do Adolescente, Contribuições em Tempos de Pandemia. Eu sou Danilo Silva Guimarães, autor do livro Dialogical Multiplication, Principles for an Indigenous Psychology. Nesse livro, eu apresento reflexões previamente elaboradas em minha tese de livre docência, que foi defendida em 2017, e é resultado de pesquisas que aprofundam a noção de multiplicação dialógica que comecei a elaborar durante o doutorado. O livro possui duas partes, a primeira delas, mais longa, é composta por seis capítulos. Na segunda parte do livro, alguns pesquisadores comentam as ideias ali discutidas. O professor Mohans Jensen, da Universidade de Albor, Dinamarca, fala sobre o desenvolvimento da psicologia na multiplicidade de condições de vida. Professores Maori, de diversas universidades de Altearoa, Nova Zelândia, Shiloh Groot, Peter King, Linda Nicora, Cara Blackford e Derrin Hodgetts, eles falam sobre a importância dos rituais de encontro, reconhecimento e engajamento na construção da psicologia indígena. O livro participa da série Latin American Voices, da editora Springer, coordenada pela professora Pina Mársico, da Universidade de Salerno, Itália. O livro Diretrizes Curriculares e Processos Educativos, Desafios para a Formação do Psicólogo Escolar, ele foi organizado pelas pesquisadoras Tânia Sueli Azevedo Brasileiro, da Universidade Federal do Oeste do Pará, Silvia Maria Sintra da Silva, da Universidade Federal de Uberlândia, Gisele Toassa, da Universidade Federal de Goiás, e Ana Karina Morim Kekia, Cristiane Jaquerini Ramos e Marilene Proença, que são membros do LIEP, Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, da Universidade de São Paulo. Considerando que nas instituições de ensino superior são desenvolvidos estudos e experiências de práticas interventivas em psicologia escolar e educacional, nós perguntamos, como tem sido realizada a formação de psicólogos para o trabalho no campo educativo? Além disso, quais foram as mudanças geradas nos projetos pedagógicos dos cursos de psicologia com a implementação das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em 2004? Então, para responder a essas questões, nós realizamos uma pesquisa interinstitucional nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Bahia, cujo objetivo foi analisar a formação dada aos futuros psicólogos nos cursos de graduação em psicologia, quanto à ênfase nos processos educativos, tendo em vista as diretrizes curriculares nacionais de 2004. O livro, portanto, apresenta a pesquisa e traz discussões relevantes e necessárias para essa temática, tanto para estudantes como docentes, supervisores de estágio e psicólogos. Esse livro foi editado pela editora CRV. O livro Fracasso Escolar, História, Políticas Educacionais e Possibilidades de Enfrentamento, ele foi organizado pelas professoras Iracê Matada, da Universidade Federal de Rondônia, Marilda Fassi, da Universidade Estadual de Maringá, e Marilene Proença, da Universidade de São Paulo. Este livro, ele é fruto de uma pesquisa interinstitucional entre docentes dos programas de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Rondônia, da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual de Maringá, durante o desenvolvimento do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica Novas Fronteiras, ProCAD-MF de 2009, que foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e ele discute questões importantes que envolvem o processo de escolarização e suas vicissitudes. Os autores deste livro partiram para o entendimento da relação entre o processo de escolarização e o desenvolvimento humano, analisando mais profundamente as influências que constituem o processo de apropriação de conhecimento e de valores presentes no âmbito da escolarização. A possibilidade, portanto, de articular dados dos estados de Rondônia, São Paulo e Paraná, com políticas educacionais diversas e com realidades educacionais locais, permite compreender mais diretamente as questões que constituem o que a literatura vem identificando como baixa qualidade de ensino no processo de escolarização. Além disso, procura compreender mais diretamente o papel que representam as políticas de saúde para a superação das desigualdades sociais quando enfocadas no campo da educação básica. Assim, os resultados das pesquisas aqui apresentadas enfocam, por um lado, a psicologia escolar e processos educativos, e por outro, o desenvolvimento humano, as instituições e a saúde. Este livro foi publicado pela Edufro, pela editora da Universidade Federal de Rondônia, e encontra-se disponível em acesso aberto. O manual AVFC, que é da avaliação da visão funcional da criança, ele é o manual de um teste que foi desenvolvido por nós, junto com pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, onde nós desenvolvemos uma avaliação funcional da visão da criança para crianças com baixa visão ou múltiplas deficiências. A vantagem desse método é que nós conseguimos não só ter uma ideia do potencial que a criança tem em usar a visão, mas também ele nos dá uma boa ideia de como diferentes processos psicofisiológicos visuais podem ou não estar afetados ou estão com seu desempenho um pouco alterado. Então, este é o manual de um teste e também uma introdução sobre o assunto. O livro Miradas sobre a América Latina, primeiro ciclo sobre educação e cultura, é um e-book que foi organizado pela professora Lisbeth Rebolo e por Marilene Proença, fruto de um ciclo de aulas que nós oferecemos enquanto um trabalho de extensão entre o Programa de Integração da América Latina e o Memorial da América Latina de São Paulo. Ele foi publicado ano passado, em 2020, e ele consta nesse livro, cada um dos capítulos é composto por uma das aulas deste ciclo que discutiu questões da educação latino-americana e da cultura na América Latina. E é muito interessante também porque ao final desse livro nós temos dois pós-fáceos, que foram duas cartas de duas estudantes que nós escolhemos para representar o conjunto de estudantes que participaram, que na verdade a maioria eram professores da rede de educação básica da cidade de São Paulo e que estiveram conosco e que fizeram a sua carta de agradecimento também a essa possibilidade, a essa experiência de estudos latino-americanos. Fica então o convite para que vocês possam ler esses dez capítulos. Também o prefácio é feito pelo presidente do Memorial da América Latina, o professor Jorge Damião de Almeida, e o prefácio pelo Eduardo Raskov, que também é um orientando, de professora Lisbeth, doutorando do Prolan, e que é um grande incentivador das atividades de cultura e extensão no Memorial da América Latina. Este livro, Objetivos do Tratamento Psicanalítico, ele reúne uma série de conferências dadas em reuniões científicas na USP de psicanalistas, alguns da universidade e alguns da Sociedade Brasileira de Psicanálise, reunindo, digamos assim, pesquisadores sêniors, se dedicando a um dos temas que são centrais e que orientam toda a prática psicanalítica, tendo ou não o psicoterapeuta ou analista, e isso explícito em sua mente. Então eu convidei uma série de psicanalistas, Paulo César Slander, Elias Maleda Rocha Barros, Renato Mesan, Gilberto Safra, Daniel Cúpera, Ivan Ramos Estevam, e eu mesmo, para apresentarmos as perspectivas do que são os objetivos do tratamento psicanalítico para Freud, para Winnicott, para Lacan, para Klein, e todos esses autores são autores já, digamos assim, estabelecidos no seu pensamento, que se baseiam nesses autores clássicos, mas apresentam a sua própria perspectiva de como entendem o processo psicoterapêutico e os objetivos do tratamento psicanalítico, por assim dizer. Ele resulta, então, dessas reuniões científicas, e na internet vocês encontram a disponibilidade dessas reuniões, com o texto falado, por assim dizer, de cada um desses autores nestas reuniões, compondo, assim, tanto o texto escrito, que agora vocês têm em mãos e podem utilizar a citar, quanto a conferência viva apresentada no momento em que ela foi produzida. Oi, eu sou a Beatriz Paula Sousa, a Bia, sou psicóloga do Instituto de Psicologia da USP, vinculada ao LIEP, que é o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar, e coordeno o Serviço de Orientação à Queixa Escolar. O que eu quero contar para vocês é que, em novembro de 2020, conseguimos lançar online a coletânea Orientação à Queixa Escolar, que foi em versão impressa lançada em 2007, é muito utilizada, e os autores, né, que a grande maioria da USP sejam docentes, como, por exemplo, a professora Marilene Proença, o professor Zeca Moura, a professora Adriana Marcondes, alunos de pós-graduação, egressos, alunos do curso de formação em orientação aquiescolar, a gente conseguiu voltar a ser proprietário do livro e, graças ao apoio do IP, foi possível colocá-lo no portal de livros abertos da USP e, a partir de lá, no portal da Orientação à Queixa Escolar, onde ele está numa sessão muito consultada desse site, ele está tanto na íntegra quanto ele está também texto por texto, é possível acessar texto por texto, em separado, né, então facilita muito a utilização em cursos, né, e dar água na boca para as pessoas de ler ele inteiro. O portal é muito fácil de acessar, é só jogar num programa de busca esse nome, Portal da Orientação Aquiescolar, que dá para achar ele bem fácil. Então, estou muito contente e muito obrigada pela oportunidade de divulgação. Olá, meu nome é Marcelo Afonso Ribeiro, sou professor de Instituto de Psicologia da USP, coordenador do Serviço de Orientação Profissional da USP, e também orientador de mestrado e doutorado na área de orientação profissional de carreira. Estou aqui para apresentar para vocês meu novo livro, editado pela Vetor, que se chama Orientação Profissional de Carreira em Tempos de Pandemia, Lições para Pensar o Futuro, que é um livro que foi gerado durante a pandemia e que busca, de alguma maneira, tentar analisar e pensar as questões que a pandemia nos trouxe com relação à ampliação do público atendido, a questão do atendimento online, a questão da importância do atendimento comunitário, e tanto teórica quanto estrategicamente, pensar o que a orientação profissional nos vinha oferecendo e o que ela deveria nos oferecer agora, por conta das questões que a pandemia nos traz, como um futuro, premente da orientação profissional. Então, convido a todos a essa leitura nova, é um livro em processo, espero que vocês gostem. Um abraço! Paixão da Ignorância, a escuta entre psicanálise e educação, é um livro que faz parte da coleção Educação e Psicanálise, que eu dirijo ao lado de Ana Cristina Dunker, na editora Contra Corrente. Ele é um trabalho sobre as articulações da psicanálise com a educação, passando pela contribuição de Jacques Lacan, numa possível relação com a pedagogia contemporânea, maiormente de Paulo Freire. É um trabalho que envolve discussões sobre a função do letramento, a partir de uma reinterpretação das teses lacanianas, uma chave freiriana, que passa pela psicanálise na universidade, envolvendo o romance de formação do psicanalista, as transformações da psicanálise brasileira, e é um texto, 27 mais 1, erros mais comuns de quem quer escrever uma tese em psicanálise. É um texto relativamente conhecido como artigo e que aparece aqui como um dos capítulos do livro. O livro tenta pensar essa relação a partir de um deslocamento, da ênfase no conhecimento para a ênfase no reconhecimento. No reconhecimento do desejo, no reconhecimento do desejo pela linguagem, pela fala, pela escrita. Envolve uma discussão sobre a escola, hoje, muito dividida entre pensar-se enquanto uma comunidade, envolvendo não só professores e alunos, o esforço de aprendizagem, mas também os funcionários, o território, os fornecedores, os pais, os ex-alunos, enfim, todos aqueles que formam e podem nos fazer enxergar a escola como uma comunidade de experiência, seja ela uma comunidade de experiência baseada num passado comum, uma origem comum, seja num futuro comum, que é o que podemos esperar para uma escola do futuro. Este é o segundo volume do livro Pesquisas em Psicologias e Políticas Públicas – Diálogos na Pós-Graduação. Esta coletânea de dois volumes congrega resultados de pesquisas sobre políticas públicas realizadas no âmbito de programas de pós-graduação em psicologia de diversas regiões do país. A obra conta com textos que visam contribuir para as discussões teóricas e metodológicas em psicologia vinculadas ao estudo das políticas públicas no Brasil. Buscamos, a partir dos dois volumes, proporcionar visibilidade às discussões oriundas de pesquisas de mestrado e doutorado em andamento ou recentemente concluídas. De forma geral, as produções em pós-graduação ficam restritas a publicações de textos e dissertações, sendo pouco divulgadas em formatos resumidos que facilitam a circulação da produção acadêmica, como artigos, capítulos e ensaios. Assim, com esta obra, esperamos contribuir com a divulgação e valorização do conhecimento produzido no âmbito da pós-graduação. O livro Práticas em Psicologia Escolar – Do Ensino Técnico ao Superior está completando seu 11º volume. Ele é organizado por Faustão Negreiros e Marilene Proença pela Universidade Federal do Piauí por meio de edital que foi lançado aos profissionais psicólogos que atuam nas equipes pedagógicas dos institutos federais e das universidades federais. Neste livro, nós vamos encontrar práticas e pesquisas de psicólogos e psicólogas inseridas no cotidiano dessas instituições e também relacionando estudos a respeito dos contextos históricos, culturais e políticos brasileiros em que foram fomentadas as ações educativas para compor o presente volume. Neste volume 11, ele é composto por 10 capítulos e o prefácio da doutora Tatiana Platzer do Amaral, da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPE. Apresenta cinco pesquisas que envolveram o levantamento de dados de campo e cinco relatos de experiência, sendo dois deles fruto de levantamentos de informações nas unidades educacionais. O volume 12 da coletânea Práticas em Psicologia Escolar do ensino técnico ao superior, ele foi organizado pelos professores Fausto Negreiros e Marilene Proença e editado pela Universidade Federal do Piauí, encontrando-se em acesso aberto. Neste volume, nós vamos encontrar aprendizados e a divulgação de práticas profissionais em que são realizadas na área de psicologia escolar, em contextos da educação profissional e tecnológica e do ensino superior em vários estados brasileiros, principalmente aqueles que são realizados nos institutos federais. Neste volume, nós temos o prefácio da professora doutora Elenita de Rício Tanamashi, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e desse conjunto de capítulos, seis são pesquisas realizadas nos territórios das unidades de trabalho dos psicólogos escolares, sendo duas delas teóricas e quatro com pesquisas de campo, e destacam-se ainda sete capítulos que apresentam relatos de experiência, sendo um deles descrevendo uma oficina. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar deste livro, A Psicanálise do Ser, A Teoria Unicotiana do Desenvolvimento Emocional como uma Psicologia de Base Fenomenológica, que é um texto, um livro publicado em 1920, ele corresponde à minha tese de livre docência, e ele é o resultado de longos anos de trabalho sobre o estudo de Winnicott, com uma apresentação da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, de uma maneira estruturada, que pode ser lida tanto pelo leigo, ou por aquele que é não especialista, quanto pelo especialista, com uma série de referências, tudo, e um texto de fácil, relativa fácil leitura, onde as referências estão todas em pé de página. Além disso, esse livro tem uma série de pranchas que apresentam a figuração da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, para que vocês possam ter uma visão ampla e sistemática do que são as fases do desenvolvimento e as suas conquistas. O livro Psicofísica e Métricas de Subjetividade, ele nasceu a partir do manual de Psicofísica didático oferecido aos alunos da graduação na disciplina de Psicologia Sensorial, Percepção e Comissão, e ele é um resumo teórico e prático da psicofísica, do conceito de psicofísica e de como a psicofísica nasceu no início da psicologia como ciência. Inclusive, o trabalho de Fechner em psicofísica, ele é considerado o trabalho que, de fato, tirou a psicofísica da filosofia, começando, então, a psicologia como uma ciência mais relacionada às ciências naturais. E a psicofísica veio como uma teoria sobre a relação corpo e mente e os métodos psicofísicos, eles são métodos empíricos e experimentais para você testar as bases teóricas dessa filosofia. E esse livro, então, ele trata exatamente desse assunto. O livro Psicologia da Saúde Hospitalar em uma abordagem sexomática, editada pelo professor Avelino Luiz Rodrigues, através da editora Manoli. O conteúdo desse livro irá refletir a produção de conhecimento advindo fundamentalmente de um conjunto de experiências práticas desenvolvidas nos espaços de instituições de saúde. Acreditamos que a verdadeira face do conhecimento deriva de experiências reais, concretas, vividas no cotidiano da atividade profissional, didática e científica. Coerente com esses enunciados, o livro tem como autores, profissionais de diversos vértices teóricos, como psicanalistas de diferentes matizes, psicólogos cognitivistas, terapeutas da linha cognitivo comportamental, neurocientistas, junguianos, lacanianos e outras referências teóricas da linha da psicologia e da psicanálise. O que se pretendeu é que cada autor iluminasse o seu campo de observação, na expectativa de que possa esclarecer esse espaço, ou pelo menos parte desse espaço da psicologia da saúde hospitalar, em uma abordagem psicosomática dentro de uma concepção biopsicossocial, portanto, uma prática multidisciplinar. Esse livro vai ser constituído, em primeiro lugar, por aspectos conceituais, seguido, depois da prática, o exercício da atividade existencial psicosomática em diferentes especialidades, como síndromes álgicas lombares, cardiologia, obesidade e assim por diante. Especial destaque é dado também na prática da intervenção psicológica em unidades de terapia intensiva e em enfermarias hospitalares. Destacamos também aspectos das neurociências aplicada à psicosomática. Por fim, vale destacar a linguagem utilizada pelos autores. dos autores, foi sempre seguida pela seguinte pergunta, quem são os nossos autores? Embora o público preferencial sejam os psicólogos, nos esforçamos a transmitir nossas ideias e experiências clínicas de forma acessível a todos os profissionais da área de saúde. O livro Psicoterapia Online, Manual para a Prática Clínica, de autoria de Vitória Baldiceira de Souza, Nara Helena Lopes Pereira da Silva e Maria Fernanda Monteiro, se propõe a apresentar os princípios e orientações para um atendimento online de qualidade, baseados em dados de pesquisa e respeitando os cuidados éticos. Nesse livro você pode encontrar informações como definições e conceitos da psicoterapia online, informações para o início de um atendimento online, resoluções nacionais e internacionais, aspectos técnicos e éticos como segurança de dados, informações sobre o setting e a relação terapêutica na psicoterapia online e atendimentos online para grupos específicos, como casais, crianças e grupos, além de atendimento psicológico em situação de crise e emergência. Olá, meu nome é Wellington Zangari, sou professor do Instituto de Psicologia e sou organizador, juntamente com o professor Gustavo Massola e o professor Nelson da Silva Júnior, da obra intitulada Violência, Intolerância, Fanatismo, Perspectivas Psicossociais, que é uma obra resultado do segundo simpósio do nosso programa. Nessa obra, docentes, discentes, egressos e pesquisadores ligados ao programa oferecem leituras psicossociais dos fenômenos em pauta a partir dos seguintes eixos. O fanatismo pelas lentes da psicologia, violência e sexualidade, história e violência, trabalho e violência, violências e brasilidade e ética e violência, desafios teóricos. Trata-se de contribuição científica qualificada e única no nosso meio, marcada por reflexões ancoradas em pesquisas e práticas desenvolvidas no âmbito do programa de psicologia social do Instituto de Psicologia. Convido a todas e todos para compartilharem conosco das reflexões apresentadas na obra. Obrigada, Angélica e equipe da Biblioteca, pela oportunidade de mais uma vez apresentarmos aqui a nossa produção de livros. Então, nós publicamos em 2021 a obra Acoustic Communication and Interdisciplinary Approach, que se encontra disponível para os interessados no portal de livros abertos da USP. Esse livro destina-se a profissionais, estudantes e pesquisadores que se interessem por via acústica. Quero destacar o apoio que nós recebemos da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. E esse livro foi produzido pelo Núcleo de Publicações da USP. Então, sou organizadora desse livro, em conjunto com a professora Patrícia Monticelli, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. O livro inclui 14 capítulos. A parte A dá início ao livro com uma apresentação da bioacústica como um campo da comunicação animal e da etologia. A comunicação por meio de sons, ela está presente em humanos e não humanos. E ela é uma parte importante do comportamento social de diferentes espécies. Esse livro nós dedicamos ao professor César Ardes, que deu início ao estudo da comunicação acústica como parte do comportamento animal a partir da perspectiva da etologia no programa de pós-graduação em Psicologia Experimental da USP. A parte B trata do modelo fonte-filtro da voz, trata também da prosódia emocional e do reconhecimento de emoções na fala humana. A parte C apresenta softwares e algoritmos desenvolvidos para análise acústica, tanto para humanos quanto para não humanos, incluindo-se a análise do choro de bebês. A parte D finaliza apresentando aplicações de análises acústicas. O capítulo do professor Cláudio Possani apresenta indicadores de semelhanças e diferenças na fala de gêmeos, discutindo a possibilidade de detecção de zigosidade por meio de voz e implicações para a fonética forense. Ao final, o professor Marcelo Finger apresenta dados do projeto Inspira, que usa inteligência artificial para detectar doença respiratória pela voz do paciente. O objetivo principal do projeto é facilitar a triagem de pacientes. O algoritmo vai identificar se o usuário deve ou não buscar uma unidade de saúde a partir de gravações enviadas ao programa pelo celular ou pelo computador. Então, eu espero que com essa breve apresentação, eu tenha despertado curiosidade para conhecerem mais sobre o nosso livro, que poderão acessar pelo portal de livros abertos da USP. Muito obrigada. A Pele como Litoral, Fenômeno Psicosomático e Psicanálise, de minha autoria, junto com Heloísa Ramírez e Tatiana Sade, que organizamos esse trabalho, que apareceu pela primeira vez na coleção Ato Analítico, dirigida por mim junto à editora Ana Blume e agora em uma segunda edição pela editora Zagodoni. É um trabalho que reflete e condensa os nossos esforços de pesquisa na Rede Clínica de Pesquisa em Psicosomática, do Fórum do Campo Lacaniano e no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Então, passamos durante quase 10 anos estudando a psoríase, o vitiligo, as psicodermatoses, certos casos de dermatite atópica, que foram enfrentados pela nossa equipe e que estão aqui discutidos à luz do que a gente chama uma teoria da corporeidade em psicanálise, de inspiração lacaniana, que vai tentar pensar a formação psicossomática a partir do real, do simbólico e do imaginário, tentando organizar o que se fez até então nesse domínio, uma espécie de síntese da bibliografia, mas também propor um modelo, um modelo que possa dar uma dignidade etiológica e diagnóstica aos fenômenos psicosomáticos, mas além da angústia da inibição e do sintoma. O livro As Políticas Educacionais na Pós-Graduação Brasileira de Psicologia, ele foi organizado por três professores de universidades brasileiras, professor Herculano Campos, da UFRN, professora Marilda Fassi, da Universidade Estadual de Maringá, e professora Marilene Proença, da USP. Ele é fruto de uma grande pesquisa que foi desenvolvida pelo grupo da ANPEP, o Grupo Psicologia e Políticas Educacionais. Ele trata de um estudo que também recebeu o nome por Psicologia e Políticas Educacionais, o Estado do Conhecimento em Pesquisas, desenvolvidas em programas de pós-graduação em psicologia no Brasil. E essa pesquisa cobriu o período de 1996 até 2014, e nós fizemos então o mapeamento das teses e dissertações que foram produzidas em programas de pós-graduação em psicologia, e que tomaram como objeto de estudo as políticas para a educação básica. Então, esse estudo, ele buscou identificar as contribuições da psicologia para esse nível de ensino. E, de modo geral, nós identificamos se as políticas educacionais têm sido objeto de interesse dos pesquisadores e pesquisadoras a partir do olhar da psicologia, quais os elementos que têm sido considerados nessas pesquisas, os referenciais teóricos e metodológicos utilizados, bem como conclusões a que esses trabalhos têm chegado e contribuições que a psicologia tem agregado aos estudos dessa temática. Então, as informações que foram coletadas e analisadas nessa pesquisa, elas estão relatadas e discutidas em seis eixos de análise. Políticas para a educação inclusiva, formação e atuação do psicólogo escolar, políticas de melhoria da educação, políticas de formação de professores, políticas de atendimento à diversidade e, por fim, as políticas intersetoriais. As reflexões a respeito de cada eixo constituem os capítulos dessa coletânea. Cadernos 3, do Círculo Fenomenológico da Vida e da Clínica, do Laboratório Prosopon, traz dois artigos de Michel Anri que foram traduzidos e com direitos autorais da PUF e o Menses. Também um artigo em francês e português sobre transtornos psíquicos e ipseidade de Roland Vachaldi, amigo de Michel Anri. John Barrientos, da Universidade de Tóquio, traz sobre a inquietude e a sua inessência. De minha autoria, Jaqueline, a fenomenologia da vida de Anri operacionalizada na psicopatologia. Juliano Mazetto, traz a corpo-apropriação revisitada. Jorge Cunha, do Porto, sobre a ética e moral do suicídio. Florinda Martins, sobre a fenomenalidade da comunidade e a reversibilidade dos fenômenos homicídio e suicídio. Mário Lipset, fala sobre o significado fenomenológico da morte em Heidegger e Michel Anri. Rolf Kinn, da Universidade de Freiburg, tanto em alemão quanto em português, fala sobre a pulsão de morte e autodoação da vida na fenomenologia. Nosso doutorando CAPES, André Luiz, fala do self-existência. E Érica e eu, sobre a telha de desenho de livre expressão e o suicídio. José Gonçalves, uma teologia para qual corpo? E Bianca e Renato Mauri, sobre as interfaces com a arquitetura. Que vocês tenham uma boa leitura. Cinema e Psicanálise, o volume 3, Filmes que Curam, faz parte da coleção Cinema e Psicanálise, que dirijo junto com Ana Lucília Rodrigues, pela editora N Versos. A gente tem aqui reunidos um conjunto de textos que foram originariamente apresentados nas sucessivas jornadas de cinema e psicanálise, jornadas paulistas de cinema e psicanálise, contando basicamente com a presença de psicanalistas, mas também com pessoas que fazem cinema, que trabalham com a linguagem fílmica e que nos ajudam, então, a levar adiante essa ideia de que a linguagem fílmica ajuda a formalizar a linguagem da clínica, as edições, os cortes, a cenografia, o mise-en-scene, a dramaturgia, tudo isso que aparece confluído nessa linguagem aparece também no nosso fazer clínico. Então, é um novo modelo, um modelo que sucede à aproximação do sonho com o cinema e da ideologia com o cinema, do significante com o cinema, agora pensando nos efeitos de reversão de sintomas, os efeitos de trabalho interpretativo e de produção de experiências que o cinema traz para nós. Então, temos contribuições nesse livro de Geraldino Alves Ferreira Neto, do Mário Eduardo Costa Pereira, da Miriam Schneiderman, do Gonçalo Galvão, do Rafael Cossi, do João Felipe Domiciano, do Roberto Marques Profeta. Cinema e Psicanálise, volume 5, História, Gênero e Sexualidade, outro volume da coleção N-Versos, que dirijo com Ana Lucília Rodrigues, agora em segunda edição, tratando de como no cinema a gente tem retratos e transformações da representação e expressão de gênero e da sexualidade. Então, nesse trabalho, a gente analisa o caso de Merlin Mongon, tanto como personagem como atriz, pensando aí os retratos do feminino e do feminismo, pensando as mudanças com Sérgio Riso, do cinema na representação da mulher e dos gêneros, basicamente a partir do cinema americano dos anos 70. Também o encontro das teorias de gênero com a psicanálise de Freud, mas também a partir do encontro de Freud com Jung, no Método Perigoso. Analisamos o conto chinês, com o Ricardo Darim, a presença da psicanálise nos blogs, que se expandiu muito durante os últimos 15 anos, e também o uso da psicanálise na publicidade, no cinema de publicidade. O trabalho termina com o brilhante capítulo de Ilana Feldman, uma crítica de cinema, falando sobre documentário brasileiro, abordando Santiago, abordando os limites da representação do cinema a partir da teoria psicanalítica. Consultas terapêuticas online na saúde mental foi editado pela Manoli. É constituída de duas partes, Tecnologias da Informação e Comunicação, dois capítulos da nossa bolsista FAPESP, professora, parte, Nara Helena Lopes Pereira da Silva. Parte 2 sobre as consultas terapêuticas online. Autoria minha, de Aimé e André Luiz, de Oliveira. Terapia Cognitivo-Comportamental Digital, de Inês e Francisco Lutufo Neto. Psicologia do Sentido, de Ellison dos Santos. Primeiros cuidados psicológicos e o método RAPID, de Priscila Chacon, Graça de Oliveira e Anitta Taubi. Atendimento online em crise, de Marcelo Feijó, Luísa Piraguino, Jaqueline e Maria Cristina Mazzaia. Psicoterapia de adolescentes usando games e aplicativos. É possível, de Germano Renning, Raíssa e Túlio. Fenomenologia e atendimento online, possibilidades e limites, de Letícia Souza e Guilherme Messas. Consultas terapêuticas grupais infantis online no contexto da pandemia de Covid-19, de Ana Paula Toneto, Fernanda Gomes e Valéria Barbieri. Por fim, do Consultório para a Casa, Terapia de Casal Online, de Vitória de Souza, Maria Monteiro e Narelena Lopes Pereira da Silva. Tivemos a honra de ter o prefácio escrito pelo professor Edmundo Chadá Baracá, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Olá, eu sou a Mariana Prioli Cordeiro, docente do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP. E, recentemente, participei da organização de uma coletânea intitulada Covid-19, versões da pandemia nas mídias. Uma coletânea organizada pela professora Mary Jane Spink, pela professora Jaqueline Machado Brigagão, pela professora Cláudia Maliverni e por mim. Esse livro é uma produção de pesquisadoras e pesquisadores de várias instituições, que compartilham alguns modos de pensar e fazer pesquisa. Ele tem 14 capítulos, que abordam a produção e a circulação dos discursos sobre a pandemia de Covid-19 nas mídias. Acreditamos que esses textos podem contribuir para o debate sobre o que nós estamos vivendo nos últimos dois anos de diferentes maneiras. Eles podem nos ajudar a pensar sobre o papel da mídia nesse período pandêmico. Podem nos ajudar também a compreender como as pessoas entendiam o que era comunicado sobre o vírus, sobre as vacinas ou sobre os dados epidemiológicos. E como elas lidavam com todas essas informações no cotidiano de suas vidas e também como elas lidavam com essas informações nas redes sociais, como, por exemplo, Twitter e Instagram. O livro contribui também para pensar a comunicação de risco e as estratégias utilizadas pelos gestores públicos para lidar com a pandemia. Enfim, trata-se de uma tentativa de compreender as possibilidades de produção de sentido na convivência com esse vírus sem fronteira. O livro está disponível no portal de livros abertos da USP e nos convidamos a todos e a todas para acessá-lo. Obrigada. Livro Educação para a Morte Quebrando Paradigmas Maria Júlia Kovacs Livro lançado em 2021 É um livro que fala sobre a importância da discussão e reflexão sobre a morte no desenvolvimento humano e sobre educação como processo contínuo de desenvolvimento pessoal e profissional envolvendo o tema da morte na sua prática em instituições de saúde e educação. O sumário do livro traz os seguintes capítulos Uma introdução em que eu falo um pouco sobre a questão da morte e sobre educação para a morte e sobre a importância de trazer esse tema para essa discussão. O capítulo 1 é Felipe Arrie Retratos da Morte no Ocidente em que eu vou falando sobre as várias representações de morte no século, desde a Idade Média até os dias de hoje. O segundo capítulo é Morte Reumanizada Elizabeth Kubler-Rosa e Cícery Saunders que trouxeram grande revolução na forma de lidar com a morte. Terceiro capítulo Morte Escancarada Acidentes, Desastres, Homicídios e Suicídios Uma reflexão sobre os temas. Capítulo 4 Desenvolvimento da Tanatologia no Mundo e no Brasil Sobre estudos em relação à morte ou morrer O quinto capítulo Bioética e Cuidados no Final da Vida cujo tema principal é Morte com Dignidade E o capítulo 6 Educação para a Morte Formação de Profissionais de Saúde e Educação As suas principais linhas de ação E aí, como carro-chefe, o Laboratório de Estudos sobre a Morte E também a disciplina Psicologia da Morte Ofertada desde 1986 como disciplina optativa Tem as considerações finais e as referências Este texto Ensaio sobre a Constituição Epistemológica do Pensamento de Freud Seguido de Ababel Psicanalítica Pós-Freud e o Desenvolvimento da Psicanálise Reúne meus ensaios sobre Freud e a Epistemologia da Psicanálise Desde 1900 O primeiro deles, eu acho que é publicado em 1998 Então são praticamente 25 anos Quase 25 anos de estudo sobre o pensamento de Freud E esses textos estavam dispersos em uma série de revistas E eu os reuni para que fossem de fácil acesso O último artigo publicado é um artigo publicado em 1920 No Internacional Journal of Psychoanálise Que diz respeito à incomensurabilidade Ou ao diálogo entre os diversos sistemas psicanalíticos Ou os diversos sistemas teóricos, semânticos Da Psicanálise Neste texto vocês encontram um texto sobre Freud e Goethe Freud e Kant O pensamento analógico na obra de Freud Enfim, vocês encontram uma variedade de artigos dedicados À estrutura lógica e aos objetivos do pensamento de Freud Bem como os seus fundamentos Combinando com esse texto Onde eu falo sobre a possibilidade de comunicação Entre os diversos sistemas teóricos, semânticos da psicanálise Esperança é um tema relevante Dado que temos vivido com a pandemia Nos anos de 2020 e 2021 Tema relevante para a pesquisa Quando falamos em saúde Focalizando esse campo Organizamos o livro Esperança e Contextos de Saúde O livro é composto por quatro eixos Esperança e Saúde Pesquisas com câncer Com cirurgia bariátrica Dentre outras Esperança e Clínica Psicanalítica Pesquisa com comportamento auto-lesivo Capacidade de Amar Esperança e Psicanálise Esperança e Consultas Terapêuticas Com olhar de DW Unicott Um terceiro eixo bastante pertinente em nossos dias É o da esperança e o mundo virtual Campo que nos direciona para o futuro Para o desconhecido E nessa direção O último eixo O da esperança no encontro humano Com satisfação celebramos A realização deste projeto Da realização deste livro Resultado do trabalho clínico E do trabalho de pesquisa Meu, de meus orientandos De colegas Do Instituto de Psicologia Da Universidade de São Paulo E de outras instituições Que são nossas parceiras Esse livro foi organizado por mim Professor Ivoniz Fernandes da Mota E por mim orientando a doutorado Cláudia e a Isa Gonçalves da Silva Obrigada Esperança é um tema atual Considerando a pandemia Que atravessamos nos anos de 2020 e 2021 Tema relevante para a pesquisa E nessa direção Organizamos o livro Esperança e Fases da Vida Esse livro é composto de três partes Primeira parte Esperança e Desenvolvimento Humano Esperança na Infância Na Adolescência Perpassão de Idade Adulta Esperança no Envelhecimento A Esperança no Envelhecimento A Esperança no Constante A Esperança no Envelhecimento A Esperança trazendo contribuições Para o Aprimoramento Humano no Envelhecimento E finalizando a Esperança no Envelhecimento É com satisfação que celebramos a realização desse projeto Realizado no Departamento do Instituto de Psicologia Clínica Cláudia e Isa Gonçalves da Silva Com satisfação eu, orientando os colegas E nós celebramos a realização e finalização desse projeto Obrigada Agradeço o convite que me foi feito pelos organizadores desta coletiva de autores do Instituto de Psicologia da USP Para apresentar a obra Estados Afetidos e Comportamento Humano Que organizei em conjunto com a professora Vera Bussabi Esse livro destina-se a estudantes de graduação de psicologia Cursando disciplinas de processos psicológicos básicos Que tem como foco fenômenos de motivação e emoção Internacionalmente, estudantes e professores de psicologia Encontram à sua disposição muitos livros para usarem disciplinas que abordam esse tema No Brasil, todavia, identifica-se uma carência de material didático disponível Na USP, essa disciplina foi criada pelo professor César Hades Que homenageamos nessa obra O edital do Programa de Incentivo à Produção de Livros Didáticos para o Ensino de Graduação Ação da Pró-Reitoria de Graduação e da ITUSP Tornou possível a organização da nossa experiência no livro didático Reunimos nessa obra textos didáticos Que já venham sendo elaborados por nós ao longo dos anos Para a disciplina, motivação e emoção O curso de graduação em psicologia do IPUSP Esperamos, com estados afetivos e comportamento humano Bases psicoetológicas Despertar nos leitores o interesse pelo estudo dos fenômenos afetivos Do ponto de vista teórico e conceitual Colocando-os em contato com a fronteira do conhecimento Esperamos também incentivá-los a formular perguntas próprias Que ainda não tenham sido respondidas E com o apoio de seus professores Eventualmente transformá-las em pesquisas Que venham a ser efetivamente realizadas Para os docentes que queiram desenvolver pesquisas empíricas com seus estudantes Integradamente com a parte teórica da disciplina Oferecemos material suplementar ao final do livro Para os estudantes colocamos algumas sugestões ao final dos capítulos Embora a presente obra tenha sido organizada como um livro-texto Para estudantes de graduação em psicologia Temos a convicção de que se trata também De um livro que vai alcançar leitores de áreas afins Uma vez que fenômenos de motivação e emotivação Em relação com processos de tomada de decisão Tem interessado diversos profissionais Como economistas, cientistas políticos, advogados, educadores Filósofos, biólogos e neurocientistas Estrutura e constituição da clínica psicanalítica Uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento Parece agora em segunda edição pela editora Zagudoni Depois de ter sido editado primeiramente pela Carnac Books de Londres Em inglês e depois como parte da coleção Ato Analítico Ato Psicanalítico da editora Ana Blum É um trabalho que recebeu o prêmio Jabuti De melhor obra em psicologia e psicanálise Consistindo numa extensa apreciação das práticas Que deram origem à clínica Ao fazer psicanalítico Então nós passamos pela reinterpretação da função da tragédia Então presente na psicanálise Desde Édipo até Antígoda E também a mitologia de Narciso Mas considerado como o que? Como uma experiência social Experiência estética da representação Da apresentação das tragédias gregas O mesmo vai se dar com o pensamento médico Com sua origem bífida Em Epédocles e Hipócrates de Cos Algo análogo faremos em relação à teoria do ato E ao cuidado de si Essa experiência tão interessantemente descrita por Michel Foucault E que colocamos aqui como parte da arqueologia Da psicanálise Dos fazeres psicanalíticos Passamos por uma avaliação do impacto prático Das ideias de Descartes, de Kant e de Hegel De como isso chega à psicanálise Pelas analogias com a literatura Com a ciência E com a ética Em seguida abordamos o nascimento da clínica Da clínica médica E de como a psicanálise produz uma subversão Dessa clínica mantendo a estrutura Dos elementos que lhes são constitutivos A semiologia, a diagnóstica, a etiologia E a terapêutica Passamos pela ideia de que o caso clínico Ele ocupa uma posição central na história Do fazer psicanalítico E dos fazeres que lhes deram origem Assim como propomos um método Conhecido desde então como o método de topologia histórica Onde é possível, por meio dele, examinar práticas Examinar práticas do ponto de vista da sua formação Como a produção de novos objetos Examinar práticas do ponto de vista da construção Ou seja, dos fazeres que vão extensionalizando aquela prática E também do ponto de vista da constituição Que são os momentos de ruptura Em que uma prática se autonomiza E se transforma em outra A partir de derivas metodológicas, técnicas e epistemológicas Então é um trabalho que se escreve no campo da epistemologia Mas com ênfase não exatamente na reconstrução de conceitos Mas na reconstrução de práticas Olá, eu sou a professora Maria Tereza Costa Coelho de Souza Sou professora no Instituto de Psicologia E coordenadora do Laboratório de Estudos Sobre Desenvolvimento e Aprendizagem O Leda É com muito prazer que eu venho apresentar o livro Guia do Leda Oficina de Jogos, Estudos e Tematizações Em meu nome e de Ana Lúcia Petti Coautora desse trabalho E técnica do laboratório O livro, ele reúne Protocolos de registro Tipos de intervenções Princípios Organização Articulação entre teoria e prática Tudo isso que é realizado há mais de três décadas no laboratório Ele é destinado de modo especial A alunos de graduação, pós-graduação Pesquisadores e profissionais das áreas de saúde, educação e psicopedagogia A nossa intenção é que o trabalho possa ser multiplicado em diferentes contextos Espero que vocês gostem Obrigada É com muita alegria que eu participo hoje Dessa coletiva de autores do Instituto de Psicologia Organizada por Angélica Sabadini e sua equipe Da biblioteca do Instituto de Psicologia Eu venho apresentar o livro Lições da Lamedaglete Coletânea de textos De Walter Hugo Cunha Pioneiro da etologia no Brasil Essa obra foi organizada pelo professor Fernando Leite Ribeiro Pela professora Vera Silvia Rádipo Sabe E por mim, Emma Ota Nós estamos homenageando nessa obra Que está publicada no Portal de Livros Abertos da USP O nosso mestre, o professor Walter Cunha Ela apresenta, então, um capítulo introdutório Escrito pelo professor Fernando Leite Ribeiro Em que ele dá o contexto da obra do professor Walter E em seguida, apresentamos em português e em inglês Três das obras que escolhemos Uma delas é Convite Justificativa para o Estudo Naturalístico do Comportamento Animal Escrito em 1965 e que é o Manifesto da Etologia Brasileira O outro capítulo intitula-se Introdução ao Desenvolvimento Histórico e aos Princípios Básicos da Etologia E foi escrito em 1983 No primeiro encontro de etologia E finalmente, o último capítulo Diz respeito às reações de pânico de formigas Diante de uma conspecífica esmagada E que trata de uma contribuição a uma psicoetologia do medo Walter foi absolutamente pioneiro no seu trabalho E ele, então, é o pioneiro da etologia brasileira Muitas das suas ideias são hoje plenamente reconhecidas Como a questão do medo em insetos Hoje se fala nisso no círculo científico Embora na época causasse estranheza Então, temos hoje publicações a esse respeito E podemos dizer que não só na etologia Mas na neurociência do afeto Ele tenha sido um pioneiro O professor Fernando nos mandou recentemente Uma reportagem da BBC Que fala, então, de emoções em insetos E assim também nos apresenta o webinar O professor Nicolá Chalini Que dá continuidade ao trabalho do professor Walter No Departamento de Psicologia Experimental da USP Muito obrigada O Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico Editado pela Editora Autêntica E numa coleção cujo primeiro número É Patologias do Social Uma Arqueologia do Sofrimento Psíquico É um livro que traz o nosso momento De pesquisa, de agregação de resultados No Laboratório Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP Por isso, o livro também é organizado Pelo professor Vladimir Safat E pelo professor Nelson da Silva Júnior Ele reúne uma hipótese De que o neoliberalismo não seria apenas Uma teoria econômica Em contraste, comparativo com o liberalismo clássico Mas ela é também uma forma de vida E um tipo de moralidade Que exprime, então, uma política Para com o nosso sofrimento Uma política que se resume Sinteticamente na administração Calculada de mais sofrimento Para obtenção de mais resultados E mais performance Então, o livro compreende Uma definição clara do liberalismo E do neoliberalismo Compreende a história dessa aplicação A partir dos anos 70 A hipótese de que esse desenvolvimento Ele é contemporâneo contigo Da emergência da depressão E da ansiedade Como paradigmas de sofrimento De como a psiquiatria passou por um processo De neoliberalização Como nesse processo ela se separa Da psicanálise e das curas Relativas à palavra Relativas ao trabalho em relação O livro contém ainda A forma como as ideias neoliberais Chegaram na psicologia brasileira Como elas se infiltraram em algumas tendências E também como a gente pode fazer a crítica Dessa forma de trabalho Dessa forma de produção No contexto da experiência social E psíquica do sofrimento É isso Para além de regras e limites Um guia para pais e educadores É um livro que tem como objetivo Trazer as contribuições Da psicologia do desenvolvimento moral Para orientação de público leigo Especialmente família e educadores O livro é escrito em um formato De divulgação Com capítulos curtos E com atividades e reflexões No final de cada um dos capítulos Discutimos o processo educativo Afirmando a importância De que pais e educadores Possam compreender um pouco mais Sobre o desenvolvimento da criança E apresentamos estratégias E intervenções Que possam auxiliá-los Nesse processo Tão complexo Mas tão maravilhoso Da educação das crianças Além de trabalharmos Com as questões de regras e limites Ampliamos com uma apresentação De um processo De intervenção pautado No desenvolvimento socioemocional da criança É com muita alegria Então Que publicamos agora em 2021 Pela editora Paulus Para além de regras e limites Um guia para pais e educadores O livro Políticas Públicas e Prática Docente Em Países da América Latina Ele foi organizado Pelas professoras Glória Farinhas León Da Universidade de Havana Da Faculdade de Psicologia De Cuba De Luciane Maria Schillindwein Professora da Universidade Federal De Santa Catarina E Marilene Proença Da Universidade de São Paulo Do Instituto de Psicologia A obra Ela é fruto de um conjunto De pesquisas Realizadas no Brasil Em Cuba E no México Contando com equipes De diversas universidades E a participação de estudantes De graduação Mestrado e doutorado Bem como De pesquisadores Com larga experiência Em pesquisa Nas áreas de psicologia E educação Essa obra Ela conta Como objeto de estudo As políticas públicas De educação Nas séries iniciais E analisa Um conjunto de questões Relacionadas A prática docente De cada um Dos países participantes A partir dos marcos legais Que constituem Os rumos educacionais Nos países E das influências políticas Econômicas E sociais E culturais Presentes Na política educacional A latino-americana Os estudos Aqui apresentados Eles revelam As contradições E as possibilidades De enfrentamento Realizadas Nos distintos países No que tange A luta Por uma educação Participativa Democrática De qualidade social Para todos e todas Destaca-se Como eixo organizador Desta coletânea O método Materialista Histórico-Dialético E a proposta De pesquisa Ação participativa Com professores De redes públicas Do Brasil E do México O livro Psicologia Escolar E políticas públicas Para a educação Básica Na América Latina Pesquisas Impasses E desafios Ele foi organizado Por mim Marilene Proença Do Instituto De Psicologia Da Universidade De São Paulo Ele foi feito Para comemorar Os 20 anos De existência Do Laboratório Interinstitucional De estudos E pesquisas Em psicologia escolar O LIEP Que está sediado No Instituto De Psicologia E apresenta-se Enquanto um e-book Fruto dos trabalhos De pesquisa Ensino Cultura E extensão Desenvolvidos Pelo LIEP As grandes áreas De investigação Que compõem Tais atividades E que portanto Constituem As temáticas Abordadas Nesse livro São A formação Inicial De professores Em relação A psicologia E a educação A psicologia escolar E as políticas Públicas Intersetoriais De saúde E educação A educação Em espaços Urbanos E as estratégias Para o enfrentamento A desigualdade social A gestão Democrática Na educação O enfrentamento Ao fracasso Escolar E a atuação E formação De psicólogos Na educação Básica As prioridades Estão centradas No trabalho Coletivo E na expectativa Que a psicologia Escolar Possa subsidiar A compreensão Da psicologia Na educação Tão bem analisada E criticamente Concebida Durante todos Esses anos Tornando-se Área de conhecimento Além Em diária De atuação Esse livro Encontra-se Em sistema De acesso Aberto No portal De livros Da Universidade De São Paulo Bom dia Aqui quem fala É Nelson Ernesto Coelho Júnior Professor Professor do PSE Estou então Apresentando O livro Sonhar Figurar o terror Sustentar o desejo Que eu organizei Junto com uma ex-orientanda De doutorado Adriana Barbosa Pereira O livro Se apoia Numa Coleção de sonhos Que foram organizados Numa Plataforma Chamada Onírico Pandemia Sonhos De diferentes Pessoas Sonhados Durante a pandemia Em torno Dos temas Não só Da pandemia Depois Esses sonhos Foram Alguns deles Selecionados Enviados Para diferentes Psicanalistas Colegas Psicólogos Que então Escreveram Textos A partir Dos sonhos Fazendo um pouco O que a gente Chamou De um Co-sonhar Um sonhar A partir dos sonhos Produzidos por colegas Esse o convite O livro Foi publicado Pela Zagodoni Editora Este ano Em torno De julho Deste ano Olá Meu nome é Emília Anderbier Sou professora Aqui no Instituto De Psicologia No Em Departamento De Psicologia Clínica E quero Apresentar Para vocês Esse livro Que publicamos Esse ano Chama-se Sonhos Confinados O que sonham Os brasileiros Em tempos De pandemia Essa é Uma pesquisa Que veio De um projeto Já em andamento Compartilhado Com pesquisadoras Do Rio Grande do Sul Cláudia Perrone E Rose Gurski Onde Construíamos Aí Fizemos Alguns Eventos Sobre Os sonhos Articulando Bastante Com Walter Benjamin Na direção De uma Política Do despertar Que a gente Estava chamando De onírico Política Quando veio A pandemia Este grupo Organizou Uma forma De acessar As pessoas Confinadas Em confinamento Ou aquelas Que não Podiam ficar Em confinamento Mas que Estavam Indo trabalhar Principalmente Profissionais De saúde De saúde Da educação E foram Convidados A contar Os seus sonhos Bem Que esta Foi uma Publicação Pelo Núcleo De publicações Do Instituto De psicologia E que se encontra Disponível A todos Os interessados Pelo portal De livros Abertos Da USP O livro Destina-se A profissionais Estudantes E pesquisadores Da psicologia E de áreas Afins Que tem Um interesse Na contribuição De estudos Com gêmeos Nas áreas De comportamento E saúde O livro É uma iniciativa Também Do painel USP De gêmeos Que nós Criamos Em 2016 No IPUSP Com o objetivo De estimular A pesquisa Com gêmeos No Brasil E na América Latina Esse livro Inclui capítulos Com lideranças Internacionais Da área Por exemplo Na parte Relativa A bem-estar Subjetivo E diferenças Individuais Temos capítulos De Michael Clues Sobre sensibilidade Ambiental E a vantagem Decorrente Dessa sensibilidade Um capítulo Sobre Eric Sobre Estudos Com famílias E o papel Desses estudos Geneticamente Informados Para a ciência Social Na parte Relativa A perspectivas Psicológicas Sobre desenvolvimento Temos um capítulo Sobre novas direções Na compreensão Das relações Entre gêmeos Do professor Ariel Nafo E da doutora Rila Sigam E no capítulo Sobre gêmeos Criados Separados Nós temos Nós temos Então Uma série De dados Muito Importantes E reflexões Sobre as implicações Conceituais Desses dados Da professora Nancy Seedal Eu quero comentar Que a capa Que nós Temos Para esse livro Foi criada Por gêmeos Brasileiros Separados Quando tinham 15 dias De vida E que se Reencontraram Quando Tinham 23 anos De idade E esse É um estudo De caso Que estamos Desenvolvendo Juntamente Com a professora Nancy Seedal O livro Inclui também Capítulos De colegas Nossos Da USP E de outras Universidades Que vem Desenvolvendo Importantes Trabalhos Com gêmeos Destaco Nas áreas De saúde E bem-estar Um capítulo Da professora Maria de Lourdes Brizot Nossa colega Da faculdade De medicina Da USP Que é Uma especialista No acompanhamento De gravidezes Gemelares E Que então Traz Toda a sua Experiência E os dados Que tem Sobre Essa Importante Questão Nós temos Um capítulo Também Do nosso Colega Professor Fausto Medeiros Mendes Da faculdade De odontologia Da USP Em que Ele conta Dados Apresenta Dados E implicações Destes dados Para a odontologia Do seu projeto Kardec Twents E finalmente Eu quero Também Destacar O importante Trabalho Da professora Maria Lívia Toulinho Moreto E do seu Estudante De mestrado Do programa De pós-graduação Em psicologia Clínica Gustavo De Jorge Ramos Em que Eles Apresentam Para nós Então O braço Clínico Do painel USP De gêmeos Muito obrigada Uma biografia Da depressão De minha autoria É um livro Que sai Pela editora Paidós Abrindo A presença Desse selo No Brasil Essa editora Que é bastante Conhecida Por publicações Na América Latina É um trabalho Que tenta Fazer uma arqueologia Da experiência Depressiva Desde a melancolia Grega E dos estados De afeto Judaico-cristão Até a modernidade Passando Pela 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 Pelo apogeu Da Melancolia No século 16 E como Essa entidade Clínica Foi Gradativamente Sendo substituída Absorvida Com o nascimento Da depressão Enquanto Quadro Isolado Por volta Do século XIX E finalmente A transformação Desse quadro Que era Periférico Que era Secundário Nas grandes Classificações Psiquiátricas Em A grande Forma De sofrimento Da contemporaneidade Então a gente Refaz O percurso Desde os anos 70 Aproximando A penetração Da depressão Na Nossa Experiência De sofrimento Da implantação Do modelo neoliberal De produção Da chegada Da linguagem Digital Também Da aparição Dos antidepressivos E da reformulação Das relações Entre psicanálise E psicoterapia É um livro Que trabalha Entre a divulgação Científica E a apresentação De teses Sobre Críticas Sobre A expansão Da medicalização A expansão Da Do sofrimento Em forma De lista Em vez De Formato Narrativo Envolvendo Então considerações Literárias Sobre A depressão No Brasil No Bras Cubas De Machado de Assis E também No Padre Antônio Vieira Forma como A depressão Vem sendo tratada Hoje Mediaticamente Em sua associação Por exemplo Com o suicídio Em sua associação Com uma série De outras Afecções Somáticas E de como No fundo Ela exprime Uma deriva Do nosso entendimento De sofrimento Baseado No conflito E na divisão Subjetiva Para um entendimento Baseado Na intensidade E desintensificação Ou inibição De afetos Olá Sou Miriam DeBier Do Instituto de Psicologia E vou apresentar Hoje O livro Violências E Psicanálise Atualizações E intersaberes A professora Jaqueline Moreira Da UFMG E eu Respondemos Pela organização Do livro Que traz As pesquisas Mais recentes Sobre a temática Das violências De pesquisadores De várias universidades Do país Como De Belo Horizonte São Paulo Porto Alegre Fortaleza Assim como De pesquisadores Franceses Com uma proposta De avançar Nessa questão Articulando Várias áreas De saber O livro Aborda as violências Contemporâneas E suas incidências Na política Na subjetividade E na clínica A versão final Para o livro Está em português E em francês Os capítulos Foram discutidos Antes da publicação Entre os autores E os colegas E em uma disciplina De pós-graduação Apresentada Concomitantemente Em várias PPGs Do país A professora Jaqueline Vai especificar Melhor Nossa rede De intercâmbios Obrigada Venha Ler Nossos trabalhos Falando mais um pouquinho Sobre o livro Ele torna público Um esforço Permanente Da rede internacional Coletiva Amarrações Políticas Com Juventudes Que é constituído Por um grupo De professores Pesquisadores E psicanalistas Implicados Com os embaraços Do nosso tempo E país Nós Professoras Miria De Bia Rosa E Jaqueline Moreira Respondemos Pela organização Do livro Que apresenta O investimento De cada um Para pensar Os movimentos Da violência Na dobradiça Que articula O social E o individual As discussões Almejam Pensar A partir do diálogo Da teoria psicanalítica Com outros saberes O fenômeno Da violência No Brasil Presente Nas diversas formas De segregação Humilhação E abuso Os textos Salientam O caráter De repetição Presente Ao longo Da história brasileira Remontando Ao longo Da história Desde a experiência Da escravidão Aos modos Contemporâneos De dominação Uma boa leitura Para vocês Que não bingas Antes dauggai Está